Começa agora Sub-40, o programa de entrevistas de Ópera Mundi com Breno Altman. Boa noite a todos e a todas. Hoje é 30 de setembro de 2021. Estamos dando início a mais uma edição do programa Sub-40. Nosso propósito é entrevistar convidados e convidadas que representam uma nova geração de lutadores, pensadores e realizadores. Homens e mulheres de até 40 anos, às vezes um pouquinho mais, que são referências no mundo do trabalho, da cultura e do esporte, das leis, da comunicação e da política. Nossa convidada dessa semana é Carol Solberg, premiada atleta do vôlei de praia. Como esse programa foi previamente gravado, infelizmente nosso público dessa vez não poderá fazer perguntas a entrevistar. Antes de começar a conversa, gostaria de pedir que façam uma assinatura solidária de Ópera Mundi em nosso site ou se tornem membros pagantes de nosso canal no YouTube. A imprensa independente e a Ópera Mundi precisam da sua ajuda para se sustentar e se desenvolver. Também peço que curtam e compartilhem esse vídeo, além de ativarem o sininho do canal. São opções que ampliam nossa audiência e nossa receita publicitária. Boa noite, Carol. E obrigado por atender nosso convite. Para mim é uma honra tê-la aqui conosco. Boa noite, Breno. Boa noite a todos. Prazer estar aqui com vocês. Obrigada pelo convite. Carol, a primeira pergunta é parecida com a das federações esportivas. Onde e quando você nasceu? Eu nasci no Rio de Janeiro, no dia 6 de agosto de 87. Pelas minhas contas, 34 anos. 34, isso. Você vem de uma família de esportistas. Tua mãe, Isabel, foi uma das grandes referências do vôlei feminino brasileiro. Desde pequena, o esporte foi teu destino? Olha, eu sempre... O esporte, obviamente, sempre teve na minha vida, né? Eu sempre acompanhei minha mãe nos treinos, nas viagens. Eu tenho essa... A minha infância foi dentro dos ginásios. Mas eu não... Quando eu era bem criança, assim, as minhas memórias da minha primeira infância... Eu não lembro eu querendo ser jogadora, não. Eu queria... Eu adorava bicho. Eu queria ser veterinária. Mas é isso. Eu acho que a minha mãe, por perceber, né? Que a gente tá ali... O esporte tava já... Tava com a gente. A gente ia fazer essa escolha naturalmente, se a gente quisesse. E aí, um pouquinho mais velha, eu já comecei a querer realmente ser jogadora de vôlei. Agora, mas você praticou esporte desde a infância? Sim, eu fiz tudo. Eu acho que a minha mãe teve essa preocupação de apresentar outras coisas pra gente. Ela viu como o vôlei já tava, né? Na nossa vida. Eu fiz na Escolímpica, natação. Fiz muitas... Fiz piano, violão. O sonho da minha mãe era ter um filho músico, mas não rolou. São todos esportistas. Todo mundo, não. A Pilar, a minha irmã mais velha, ela trabalha com cinema. Ela faz figurino de cinema. Mas eu acho que o sonho da minha mãe era ter um filho pianista. Porque o piano, todo mundo passou, todo mundo fez. E minha mãe faz aula de piano e eu tinha uma... Eu lembro de ser... Às vezes eu fazia aula de piano e depois ia pro vôlei. Ou seja, era uma gincana, mas não tinha jeito realmente pra música. Agora, você conseguiu conciliar ao longo da sua época estudantil a prática esportiva, especialmente do vôlei e o estudo normal? Você era uma boa aluna? Olha, isso foi super difícil, porque eu queria muito terminar o segundo grau numa boa, sem ter que ficar fazendo supletivo, essas coisas. E quando eu tava na oitava série, eu não me lembro qual idade, sei lá, 13 anos, 14, eu comecei a ver a loucura de conciliar esporte e escola. Muito cedo, muito antes do que eu imaginava que seria. Porque eu achava que eu ia terminar a escola numa boa pra depois me dedicar ao esporte. E muito cedo eu vi que não ia ser fácil. E aí começou aquela coisa de carregar a postila pra um lado, fazer prova depois, e implora pra professor, pra fazer, né, dar um jeitinho. E aí no segundo grau já tava caótico. No segundo grau eu já tava correndo. Eu comecei por algumas etapas do circuito mundial. Então eu perdia muita aula. E aí tive que ir pra uma escola que não era a escola que eu estudei a vida toda, que era uma escola que as aulas eram de tardes, que eu podia treinar de manhã. Você estudava no Rio? Estudava no Rio. E aí foi isso, assim, o final, o segundo grau já foi bem confuso. Consegui terminar legal, sabe, com qualidade. Perdi muita coisa. Sinto, tenho muito esse desejo de voltar a estudar. Terminei o segundo grau completo, mas sem me dedicar de verdade. Não conseguia. Tava viajando, treinando, dormia na aula pra caramba. Tava sempre dormindo na aula, morrendo de sono. E você conseguiu fazer a universidade? Não, não fiz na universidade. É um plano pra depois. É, assim, eu adoro história. Eu sempre curtia, eu sempre gostei muito de ler. Desde garota. Então eu tinha um pacto, assim, com meu pai. Meu pai ficava, já que você não tá precisando de estudar, leva um monte de livro. Então ele ia me dando vários livros. Eu comecei a gostar de ler cedo. Então o livro sempre foi uma coisa que era um aliado, um companheiro, onde salvava mesmo. E já que eu não podia estudar, assim, né, de poder fazer uma faculdade, eu tinha esse foco, assim, de falar, não, vou então tentar ler bastante, já que eu não tô conseguindo parar pra estudar. E aí, às vezes, eu fazia uns cursos, por exemplo, quando eu engravidei, dos meus filhos, eu, durante esse período, eu fiz uns cursos. Peguei uma professora particular de história. E aí, estudei história nesse período, assuntos que eu gosto. Então, eu sinto muita falta, assim, de botar a cabeça pra funcionar e falar, pô, você vai poder estudar de verdade. Sinto a maior pena. E acho que essa é uma das coisas mais tristes, assim, dessa realidade do atleta, né, brasileiro. Porque é muito difícil unir, você ir pro alto rendimento e conseguir conciliar isso com uma faculdade. É praticamente impossível. E você pega, né, você vai nos Estados Unidos, é exatamente o oposto, né. Um bom atleta, ele vai pra uma faculdade onde ele tem toda a estrutura pra poder estudar e praticar, assim, né, podendo se dedicar às duas coisas. E aqui é uma escolha. Ou você estuda, ou você é um atleta de alto rendimento, cedo, né. O atleta de alto rendimento, são quantas horas de treino por dia, no teu caso? Ai, depende, assim, do momento, né, da preparação. Mas tem dias que são seis horas de treinamento por dia. Às vezes, quando a gente tá em ritmo de competição, o treinamento diminui um pouco, vai pra quatro. Mas tem, no meio disso, tem psicólogo, tem fisioterapia, tem outras coisas, né, que envolvem... Muita viagem. Muita viagem, muita viagem mesmo, assim. Quando eu iniciei, às vezes, eu ficava três meses na Europa direto, com uma mochila. Eu e minha irmã, a gente correia o circuito mundial pingando de lugar em lugar. Hoje em dia, que eu tenho filho, não existe essa possibilidade de ficar longe. Então, muitas vezes, eu fiz na minha cabeça, assim, o que eu aguento, né, ficar longe deles. Qual o máximo que eu estipulei dentro de mim. Então, assim, quando é mais do que duas semanas, começa a ir pra um lugar ruim, de saudade. E aí, eu tento vir ao Brasil, nem que seja pra ficar uma semana, cinco dias, e renovar as baterias e voltar. O que é caro pra caramba, né, o que torna isso tudo muito caro. Quando eu tinha só o José, eu corri o circuito mundial com ele. Fiz dois anos levando ele pra tudo. Ah, é uma gincana, a gente vai se adaptando ao que... Você teve filhos cedo, são dois filhos, né? Eu tenho dois filhos. Você teve filho com que idade? Eu tive o José com 25. Foi o primeiro. Não foi tão cedo, né? Ah, não foi tão cedo. É verdade. Além do vôlei, como é que foi tua vida na infância e na adolescência? O que mais te interessava? E onde veio essa preocupação com a vida política e social do país? Isso era um tema na tua casa? Não, a minha casa sempre foi um lugar onde todo mundo falava muito, assim. A mesa era um lugar que a gente sentava e ficava horas conversando. Então, a gente tinha voz, todos tinham voz. Eu cresci numa família com muitas mulheres e todas falam muito. Minhas tias, eu tenho três tias. Minha avó era professora de português e francês e sempre também falava pra caramba. Então, era um espaço que eu ouvia todo mundo dando pneu. Quando eu era criança, eu ouvia muita gente falando. Ficava ali de bituca, né? Tentando entender o que estava rolando. Mas a minha infância, assim, foi uma infância... O que eu gostava mesmo era de a praia. Praia era o que eu... Eu só pensava em praia. Eu não queria... Pra mim foi um conflito, assim. Quando eu comecei a jogar vôlei de quadra, né? Quando ficou um pouco mais sério. Porque eu queria sair da escola e eu queria ir pra praia. Eu queria dar um mergulho. Eu era sempre muito ligado ao mar. O mar era onde... Desde garota, onde eu renovava as minhas energias e me sentia muito bem. Então, jovem, assim, a minha lembrança era essa. É essa, né? De... Minha mãe... Eu lembro da minha mãe. Minha mãe teve um dia que eu estava na... Essa história é engraçada. Um dia eu estava na escola. E aí, me chamaram falando... Sua mãe está te chamando pra você sair antes. E era minha mãe que... O arpoador estava num dia maravilhoso. E ela resolveu tirar todos da escola pra irem dar um mergulho. E aí, a gente estava de roupa de escola. E ela levou uma roupa pra cada um. E a gente foi dar um mergulho no meio da manhã, assim. No meio da aula. Ela tirou todo mundo da aula pra ir dar um mergulho. Então... A minha... Os nossos programas, né? Eram esses. Finais de semana. Dias de folga da minha mãe. Eram na praia. Então, a minha memória é praia o tempo inteiro, assim. Na minha infância. É... E é isso. Aí que tem aquele momento, né? A adolescência. Que você começa a querer estar nos... Nas festas e tudo mais. E não dá pra conciliar isso também, né? Porque você já... Muito cedo ser atleta. Todo mundo começa a viajar. Começa aí ter os acampamentos. As viagens de fim de ano. E eu já não podia ir. Porque eu já tinha... Tinha treino... Dois de janeiro eu estava voltando a treinar. Porque eu já tinha competição. Em... Final de janeiro sempre tem competição. Carnaval. Eu nunca consegui curtir um carnaval. Minha vida inteira. Porque sempre tem torneio no carnaval. Sempre, sempre, sempre. Nunca... Se não perguntar do carnaval, eu adoro carnaval. Mas eu nunca fui. Eu fui... Eu vou ter que ser... Eu voltei muito cedo, entendeu? Aí, às vezes, dá pra passar por um bloco, alguma coisa. Mas... Nunca rolou. Então, é isso. Carol, repercutiu muito o teu fora Bolsonaro, gritado a plenos pulmões em março desse ano. Foi de caso pensado... Não, foi em setembro. Foi em setembro. Foi de caso pensado ou uma improvisação? Não foi nada, nada pensado. Zero. Foi totalmente espontâneo. Foi um grito que me veio de indignação. Era, na verdade, assim, foi aquele torneio, foi o primeiro torneio que eu joguei desde o início da pandemia, né? A gente ficou quatro meses sem treinar, sem treinar, se mantendo do jeito que dava. E eu tava ali jogando, subindo o pódio, acabando de ganhar o terceiro lugar. Tava super feliz de voltar a jogar, fazer o que eu gosto. Mas, assim, eu não tava alheia ao que tava acontecendo, a tudo, né? Tava tudo dentro de mim. Eu não sou duas pessoas. Quando eu tô em quadra, eu tô ali dentro com tudo que eu sinto. E eu lembro... Esse torneio foi em Saquarema. E eu fui dirigindo pra lá. E eu tava conversando com o meu técnico. A gente tava naquele momento que tá repetindo agora de novo a coisa das queimadas no Pantanal. A gente falando de todos esses absurdos, né? Que cada semana se renova, um atrás do outro. E, cara, é uma coisa, assim, que vai exasperador, né? Muita coisa ruim. Então, eu tava ali dando uma entrevista feliz, mas que eu não tava feliz mesmo, sabe? Não tem como tá feliz. Como é que você tá feliz agora? Então, me veio um grito totalmente de indignação, espontâneo de, sabe? Falar, cara, não dá mais. Eu não aguento mais. Ninguém aguenta mais, né? Então, foi isso. Foi um grito de indignação mesmo. Por esse grito, a pressão contra você foi bastante forte. Com exigências pra tudo que é lado de punição e castigo. O ambiente esportivo brasileiro, ele é muito autoritário? Olha, eu acho que esse meio, né? Esse meio esportivo tem essas regras, né? Que o atleta tá sempre com medo de dizer qualquer coisa e sofrer punições, perder contratos, patrocínio, ir a julgamento, que abala muito o psicológico de um atleta. Você, no meio de uma competição, tá passando por isso. Tem várias coisas, né? Ficar fora, realmente, de torneios, você tomar uma punição que, às vezes, você fica um ano sem poder jogar, sei lá, multas em dinheiro. Então, é muito... Eu acho que enquanto essas regras realmente não forem alteradas, mudadas, esse medo vai sempre estar ali. Porque é a nossa vida, né? A gente precisa de patrocínio, a gente precisa estar jogando a nossa profissão, é o único jeito. Então, eu entendo todo mundo sentir esse medo. Mas eu acho que a cada manifestação também que acontece, vai quebrando um pouco esse tabu de que a gente não pode falar, sabe? Porque é uma loucura isso. Você pensar que um atleta tá ali pra jogar e não pode falar o que ele pensa, pra mim, assim, não existe. É tão absurdo, sabe? E falam tanto, né, Breno, que, sei lá, que o atleta é exemplo, né? Exemplo pra isso, praquilo. E eu falo, como é exemplo de quê, meu Deus? Como é que pode ser exemplo se você não pode falar o que você pensa? Só pode ser exemplo por alguma coisa se você pode falar. Porque se você, né, influencia crianças, jovens, e tá acontecendo isso no mundo, você não pode dividir, você não pode se expressar. Eu acho um absurdo. Então, eu acho que é um ambiente muito que essas regras tornam esse ambiente, né, que as pessoas sentem esse medo e é real. Mas eu acho que é isso. Acho que a gente tem que enfrentar e, sabe, nós somos os protagonistas, né? Quando a gente tá em quadra jogando, a gente não é um corpo só. A gente tem o nosso que a gente tá sentindo. A gente vai ali dentro com tudo. Então, eu acho que é fundamental a gente ter esse espaço e se sentir à vontade pra falar sobre o assunto que tiver mexendo com você, que você considera importante. Portanto, que você, né, respeite, né, os outros. Ou seja, não esteja disseminando, né, coisas absurdas, fake news ou então falando absurdo, né, indo contra temas tão importantes. Eu acho que quando você tá falando sobre questões defendendo o meio ambiente, sabe, ou falando sobre a luta antirracista, ou, sei lá, assuntos, né, voltados pros direitos humanos. Como é que eles não deixam você falar sobre isso? Como é que... Por que não? Isso deveria ser ainda estimulado, na minha opinião, sabe? Você falar sobre isso, sair da sua bolha, falar sobre questões, né, da sociedade, importantes. Eu não entendo, realmente. Você acha que houve uma reação assimétrica, desigual, em relação às tuas declarações contra o Bolsonaro e a outras declarações de jogadores do vôlei a favor do Bolsonaro? Ah, sem dúvida, né, foi uma hipocrisia total que aconteceu comigo. Foi ridículo, porque... Primeiro que eu tenho certeza que se eu tivesse gritado Bolsonaro mito, não tinha acontecido nada comigo. Não tinha passado por um tipo de julgamento, multa, nada. E acho que, pelo fato de eu ser mulher também, tem uma coisa de... Tem essa garota aí que pensa que o que ela tá achando que ela vai, sabe, falar. E rolou muito isso, assim, a forma como o meu julgamento aconteceu foi muito machista. A forma como os juízes se colocaram falando de mim. Foi absurdo. Acho que foi totalmente pelo fato de eu ser mulher e estar me posicionando contra. Porque se fosse a favor, nada tinha acontecido. Tivemos declarações pró-Bolsonaro de alguns jogadores da seleção masculina de vôlei e não há registro do que tenha acontecido. Não, a nota de repúdio da própria Confederação Brasileira de Vôlei são notas distintas, assim, né, tremendamente. Assim, é muito diferente o tom. Na nota de repúdio que fizeram sobre mim, falam que eu manchei a imagem do torneio. Que eu não me lembro agora, mas eram coisas, assim, que eu uso ainda essa palavra, denegrir, né? Que eu denegri a imagem do esporte e sei lá o quê. E os caras estarem ali fazendo 17, beleza, né? Diante da perseguição que você sofreu, das ameaças de punição, das decisões punitivas, os atletas, você sentiu um clima de solidariedade? Ou mais um clima de... Daqueles dias ninguém quis se ligar. Não, nenhuma solidariedade, assim, zero. Zero vezes zero. É mesmo? Nenhuma. Todo mundo ficou na sua, cara de paisagem. E muito pelo contrário. Não, na verdade, a comissão dos atletas se manifestou contra mim, né? Teve uma... A nota da comissão foi contra mim. Foi dizendo que a comissão lutaria para que episódios como esses... Como esse não acontecesse novamente. Então, não teve nenhuma. Tiveram, assim... Não, não posso falar que nenhuma, porque tiveram. Meu irmão, né? Meu irmão é jogador de fôlei. Minha mãe. O teu irmão é Pedro, né? Pedro. Não, mas assim, a minha equipe, né? As pessoas trabalhavam comigo, sim. Mas assim, o meio esportivo, zero. Sua mãe. Claro. Por que que tão poucos atletas se posicionam sobre política e por que tantos atletas são conservadores? Por que que o meio esportivo é conservador, Carol? Olha, eu já... Breno, eu já me fiz essa pergunta muitas vezes. Por que que... Por que eu não tenho a menor ideia. Não sei. Não sei mesmo. Eu queria muito ter essa resposta. É... Eu acho que tem um lado que é importante a gente... Não que isso justifique, não. Mas assim, o atleta é muito voltado, né? Pra si. Pro seu desempenho. Pro seu corpo. Pra suas performances. Pra bater o recorde. Pra se alimentar. Tem muito... E muito jovem. Você para de estudar. Você para de trocar. Eu acho que o ambiente de uma universidade. De uma... Quando você, né? Tá botando a cabeça pra funcionar. Eu acho que ele te estimula. A pensar sobre... Né? Sair de você. Ver o mundo ao nosso redor. Eu acho que todo esse ambiente, sem dúvida, é muito enriquecedor pra gente se questionar mesmo. E falar... Não aceitar certas coisas. Então, eu acho que o atleta muito jovem no Brasil fica... Tá preocupado com um prato de comida. E essa é a realidade mesmo. Então, você fica... Pô, como é que eu vou treinar? Como é que eu vou montar a minha estrutura? Como é que eu vou ter a minha equipe? E eu super entendo. Eu acho que... Eu acho muito ruim quando também tem isso. Ah, o atleta tem que se posicionar. Eu não acho que ele tem que nada. Ele tem que fazer o que ele tá afim, sabe? Se é se posicionar, se posiciona. Mas eu acho essa cobrança também um pouco pesada. Porque a gente, muitas vezes, não sabe qual é a história daquele atleta. O que ele passou pra chegar até ali. O quanto ele ficou estimulado. Quem que ele trocou. Quem que ele teve... Quais foram os estímulos que ele teve pra parar pra pensar sobre isso. Ou então, o atleta tem as suas próprias questões emocionais. E não quer se envolver com nada político, né? E gosta desse lugar de neutralidade de ir ali. Só desempenhar o seu papel. Mas aí é uma opinião minha. Eu, pra mim, é muito mais do que isso. Os meus ídolos, as pessoas que eu admiro. Eu admiro pra além disso. Eu acho muito legal ver alguém que vai lá e se desempenha maravilhosamente bem. É um gênio no tal esporte. Eu acho um barato legal. Mas não me toca tanto quando eu vejo uma pessoa que, cara... Tá ali por inteiro. E tá pensando sobre tudo. E usa aquele lugar, né? Pra chamar atenção pra outras causas. Cara, você vê o que o Lewis Hamilton faz na Fórmula 1. Um esporte tão de elite, né? O cara, pô, sabe a dimensão. O alcance que ele tem ali dentro. E faz questão de usar aquele lugar. Cara, me emociona muito. Eu acho lindo. Quando a gente vê o que aconteceu na NBA, o Lebron e todos os atletas, o WNBA também, né? O feminino também, se posicionaram falando da importância do voto. Pô, eu acho incrível. Eu acho maravilhoso. Eu acho muito legal. Então, eu acho que falta um pouco... Eu não sei o motivo de quando eles se manifestam, a maioria serem conservadores, mais de direita, apoiarem o governo. Eu não sei. E aí, eu só tenho a lamentar. Realmente, eu fico muito triste e acho... Mas a resposta eu não tenho mesmo. Esse conservadorismo no esporte é uma coisa peculiar do Brasil? Ou você vê isso em outros países também? Você que viaja muito por conta das competições. Olha, é engraçado essa pergunta. Eu não falo muito com as pessoas de fora sobre isso antes de a gente chegar nesse momento do mundo, né? Porque isso não é uma coisa que está acontecendo só no Brasil, né? É um... Esse movimento... Esses líderes de direitos que estão chegando, está acontecendo em vários lugares, né? A gente tem visto isso acontecer em outros países também. E eu, desde então, né? Desde uns anos pra cá, isso virou um assunto também no Mundial. E eu acho que é bem misturado, assim. Eu tenho pessoas que eram muito próximas de mim, americanas, que eu... Adoro a Rábia, que de repente eu descobri que eram trampistas e que pra mim foi um susto. Eu falei, meu Deus do céu. Não é possível. E... E é isso, assim. Eu acho que tem um lado no esporte muito forte mesmo. Mas não entendo por quê. Eu vejo isso acontecer lá fora também. Mas tem as pessoas também maravilhosas. Não posso generalizar de nenhum. Tem muita gente incrível, bacana e que eu estou em contato e que se posiciona e que não tem esse olhar. Que não é de esquerda. Então, sei lá. É difícil explicar. Não sei. Não sei nem. Carol, como se não bastasse o fora Bolsonaro, você virou o colunista do Brasil de fato. Uma publicação reconhecidamente alinhada à esquerda e com importantes vínculos com o MST. Você não tem receio de reações, das reações contra você ficarem ainda mais duros? O que te levou a ser colunista do Brasil de fato? Olha, o desafio. Primeiro, eu sempre adorei o Brasil de fato. Adoro. Adoro. Sempre li o Brasil de fato. E quando eu recebi esse convite, eu achei um barato. Porque, primeiro, eu achei meio ousado da minha parte. Porque eu não tenho essa habilidade. E está sendo um mega desafio para mim. E eu acho que por isso. Eu sempre tive essa vontade de parar e pensar mais. Botar a cabeça para funcionar. Então, tem sido isso. Pensar em assuntos que me tocam. Eu tenho a liberdade para escolher o assunto que eu posso escrever. Então, é legal sentar e fazer uma coisa diferente. Estar escrevendo. E estou longe, né? Eu fico super insegura. Porque é uma coisa que não tenho essa habilidade mesmo. Mas estou adorando. Estou curtindo. Estou fazendo de peito aberto. Vamos ver. Não sei até quando vai ser. Se eu vou conseguir dar conta. É uma coluna mensal? É uma coluna mensal. E só rolaram duas até agora. Foi super legal. Adorei ter feito. Mas não sei, né? É uma coisa... Não estou pensando a longo prazo. Só tentando. Espero que eu melhore. Mas para mim está sendo um exercício muito legal. De tentar escrever um pouco. E dividir um pouco o que eu penso. Legal. Alguém... Você tem ouvido críticas no meio esportivo? Ao fato de você ser uma colunista de um jornal ligado a MST? Eu acho que a galera do esporte nem sabe. Que eu sou colunista. Brasil de fato. Carol, vamos falar um pouco mais de esporte. Nos últimos 25 anos, a performance olímpica brasileira vem melhorando. Particularmente com os programas de apoio adotados nos últimos anos. Durante o período dos governos petistas, né? Depois começaram a ser desmontados. Houve um salto de qualidade e quantidade nas medalhas olímpicas, por exemplo. Mas por que, se comparado com o tamanho da sua população e a riqueza da sua economia, por que o esporte brasileiro, com algumas exceções, o futebol, o vôlei e outras poucas modalidades, tem um desempenho relativamente baixo e inconstante? Qual é o problema do nosso esporte? Da política esportiva no país? É, exatamente. Da política esportiva, né? Porque o que a gente mais tem é potencial, né? Pessoas, né? Crianças. Você entra numa escola, você vê, né? Mais potencial impossível, né? Você entra nas comunidades, você anda na rua, você vê. O que falta é isso. Acho que faltam são projetos reais, né? Se a gente entrar nas nossas escolas públicas, né? Cadê as quadras esportivas, poliesportivas? Acho que falta isso. Falta investimento real no esporte lá embaixo, sabe? Lá dentro das escolas, isso é fundamental. Acho que a única forma disso mudar é investir em pesado nesses centros, sabe? De treinamento, capacitar professores de educação física para dentro dessas escolas, muito cedo a gente ter esse contato. Eu acho que é isso. Acho que não tem outro caminho. O caminho é fornecer esse material, essa estrutura, para as crianças poderem praticar esporte desde cedo. Não dá para você achar que investir quando já tem um atleta bom, vai lá em uma empresa grande e investe quatro anos. A coisa não é assim. É uma coisa muito a longo prazo. É investir em educação. E educação em todos os sentidos, né? Na esporte e ter uma educação de mais qualidade também. Eu acho que isso tudo está junto. Então, o que falta são projetos reais, de base, base mesmo. Acho que não tem outro caminho, não existe outro caminho. Se você pegar quem é, quem são os maiores países que estão ali liderando os Estados Unidos, você entra numa escola pública nos Estados Unidos, crianças de seis anos têm uma estrutura absurda. Tem um campo maravilhoso, as roupinhas, tudo bonitinho, bola. Pô, você entra numa escola pública e não tem nada. Um monte de gente gostaria de fazer esporte, tenho certeza. Não tem estrutura nenhuma. Então, é muito ingrato ver o potencial que a gente tem. E aí chega quatro anos da Olimpíada, quatro anos antes, acham que é hora de botar dinheiro. A hora de botar dinheiro é na criançada, sabe? É investir na galera, quando eles estão bem novinhos. Você acha, com a sua avaliação, o que você acha dos programas esportivos adotados pelos governos de Lula e Dilma? Representaram um salto importante de qualidade no apoio, ao menos de apoio aos atletas de alto rendimento? Total, acho que o Bolsa Atleta foi um divisor de águas na carreira de muita gente. O Bolsa Atleta possibilitou muita gente a viver do esporte. Independente do valor ali, vai subindo. O Bolsa Atleta tem várias categorias. Não era possível. Muita gente que era esportista de alto rendimento era obrigada a ter uma atividade paralela. É, assim, muita gente tem... A quantidade de gente que treina e depois vai para um trabalho é muito grande, né? Se pegar no atletismo, pô, que a gente tem um potencial absurdo. Pô, muitos atletas não têm tênis, não têm pista. Você saber que você vai ganhar um fixo ali, né, no final do mês, isso te dá uma segurança para poder treinar. Então, tem vários... O Bolsa Atleta, ele tem todas essas categorias, né? Olímpico, internacional, nacional. Não sei se tem alguma coisa antes, mas... Então, você vai ganhando conforme os seus resultados. Vai aumentando esse valor. Então, esse programa foi fundamental. Eu sei de muita gente que esse programa fez toda a diferença para poder se manter e estruturar uma equipe e não esperar, né? Porque essa coisa do patrocínio é muito ingrato. Às vezes, você está lá cheio de resultados e não consegue patrocínio mesmo. Se você não tem um contato, se você não tem alguém que conheça a empresa e tal, você pode passar anos sem ter um patrocínio, sabe? Então, o Bolsa Atleta é uma possibilidade do atleta ter certeza que vai ter algum no final do mês garantido. Para ter alguma tranquilidade, sabe? Não que você consiga se bancar totalmente de nenhum. Dependendo do valor que você ganha, é possível também. Mas é uma ajuda. Então, acho que fez muita diferença. Sei de todo mundo. Para todos os atletas que eu conheço, o Bolsa Atleta fez muita diferença na vida. O governo Bolsonaro, e antes até do próprio governo Bolsonaro, o governo do Temer tem representado um desmonte dessa política esportiva? Olha, agora, né? Eu acho que não existe. A gente não tem mais Ministério dos Esportes, né? Ficou tudo junto. Já trocou ministro, já... Agora, né? Esse ministro de agora é um padrinho do Flávio Bolsonaro. Eu acho, não sei se é do Flávio, acho que é. Mas, assim, eu vejo o negócio saindo a ladeira abaixo. Eu acho que... Quando eu penso, na verdade, eu acho que a cultura e o esporte, né? No Brasil estão sendo muito desvalorizados. A cultura é muito mais. Quando a gente vê esse ministro da cultura, que nem quando a Cinemateca pegou fogo, o cara se manifestou, não teve nada. É vergonhoso. Mas eu acho. Eu acho que desde que... Está indo a ladeira abaixo, com certeza. Sem a menor dúvida. Os governos petistas, eles estavam espremidos pelo calendário olímpico e deram prioridade ao esporte de alto rendimento, né? Com resultados bastante importantes. Agora, o Brasil... Você estava notando isso, fazer comparação com os Estados Unidos e com outros países. O Brasil está ainda muito longe da democratização da prática esportiva, né? Ou seja, há muitas dificuldades para acessar a prática esportiva. Se você fosse nomeada ministra dos esportes, o que eu faria para democratizar a prática esportiva? O que seria um programa, ou seja, as medidas fundamentais de um programa para permitir que milhões de brasileiros pudessem praticar esporte e desses milhões termos futuros atletas de alto rendimento? Olha, eu não seria nunca ministra, porque eu não tenho essa vocação. Mas eu acho que uma das coisas mais importantes... Isso é uma opinião. O Lula pode ter uma opinião diferente. Seria, eu acho que, visitar todas as escolas. Eu acho que isso seria muito importante. Acho que as estruturas das escolas públicas no Brasil seriam o meu foco. Eu acho que eu pensaria nisso. Eu tentaria realmente promover dentro dessas escolas uma estrutura muito legal de quadras poliesportivas, pistas. Não sei, pensar nisso. Ter certeza que tenham professores de educação física de qualidade que consigam ter frequência nessas aulas ou atividades pós-escola. Não sei. Estou falando aqui sem... Não pegou de surpresa. Mas eu acho que... Eu acredito muito... Eu sabia que eu ia ter nomeada ministra. Eu acredito muito que a escola é um lugar onde você pode se iniciar muito no esporte. Eu acho que a escola é um ambiente muito rico para isso, sabe? Fazer um esporte na escola, jovem, né? Você... É o momento de você desenvolver seu corpo, né? Eu acho que é fundamental. E aí você ali dentro tem a chance de poder estudar e fazer uma atividade física de verdade e aquilo ali te possibilita mil outras coisas. Então, eu acho que seria isso. Ter centros de... As escolas terem quadras de muita qualidade e professores de educação física pensando nisso, sabe? As escolas poderiam ser, digamos, as principais ferramentas de democratização da prática esportiva. Eu acho. Eu acho que a escola é um lugar que... Acho que toda... Eu imagino, né? Não sei como é que é hoje em dia, mas assim... Se você vai para a escola e faz uma atividade física, tem duas vezes na semana, três vezes na semana uma aula de educação física, você já tem a chance de se envolver muito. Você com sete anos, oito anos, já tendo isso, acho que é um salto. Não dá... A gente... Pensando numa Olimpíada, né? Chegar, pegar um atleta faltando quatro anos é outra história. Não tem como você colher esse resultado. É impossível. É uma coisa lá embaixo. Então, pensar nesses atletas... Nesses atletinhas, sabe? Brincando, brincando, que a gente vai descobrir esses grandes talentos. E aí, dali, de repente, numa escola, um professor que tem um olho legal fala pô, aqui tem chance da gente promover, fazer uma coisa mais intensa com esse grupo, ou então, dali, indicar para outros centros de treinamentos melhores. Ah, sei lá, Breno. Não sei exatamente, mas eu acredito no lance das escolas com professores capacitados e estruturas legais de treinamento dentro das escolas públicas. Tem algum país que você considera um modelo de prática esportiva para toda a sua população que tenha transformado o esporte em um direito universal e numa prioridade nacional? Olha, eu não... Olhando assim, eu não estou... Não posso dizer que eu conheço como é que são as políticas de cada... de vários países, mas, sem dúvida, né? Os Estados Unidos, nesse sentido do esporte, o que eu vejo é muito... É isso. São as escolas e faculdades valorizando muito a prática esportiva, desde pequenininhos. Então, isso eu acho incrível, assim. A estrutura... A minha irmã, ela tem um filho que era casada com um americano, então ela está morando lá agora. E o Joaquim, que é meu sobrinho, está numa escola pública lá. E ela já fala... Cara, é incrível aqui a estrutura da escola pública. É impensável, né? No Brasil, uma escola pública com essas quadras, com... Podendo ter várias atividades físicas. E aí, ela dá aula numa faculdade... Chega numa faculdade nos Estados Unidos no início das aulas, assim. A galera começando. Uma super estrutura. Vários treinadores. Então, eu acho que isso... Isso é onde a gente forma esses atletas, né? Não só atletas, pessoas. Porque você dá a chance de você estar estudando e fazendo uma atividade física. É muito maior. Eu acho que até como atleta, isso é fundamental. Você estudar e botar a cabeça para pensar te ajuda até ser um atleta, né? Melhor, mais bem-sucedido. Acho que está tudo ligado. Entendi. Carol, como é que você... Vamos dar um pouquinho de assunto. Como é que você acha que será possível o Fora Bolsonaro? Você está confiante nas mobilizações do dia 2 de outubro, no próximo sábado? Ah, eu estou, assim. Eu acho que esse movimento de ir para a rua é muito importante, sabe? É fundamental. Acho que... Não tem outro caminho, né? A gente precisa... A gente não pode naturalizar o que está acontecendo, sabe? Às vezes eu fico... Essa semana, por acaso, depois daquele discurso do Bolsonaro na ONU semana passada, eu fiquei com muita raiva. Acho que chega uma hora que isso é muito ruim também. Você sente uma raiva o tempo inteiro. E, ao mesmo tempo, eu fico... Não dá para... Esse sentimento de indignação faz mal também para a gente. Chega uma hora que isso é muito ruim. Você vai ficando... Tem a vida para tocar, eu tenho filho pequeno. Quando eu vejo, eu estou quase querendo matar uma pessoa que eu estou com muita raiva. Então, eu acho que é difícil encontrar esse equilíbrio de você manter sua sanidade mental nesse país, né? Porque você tem que ficar bem. Você tem que... Como é que você... Abre o jornal de manhã e só vê tragédia, só vê ele falando uma bobagem atrás da outra. E a tremenda falta de educação, né? Eu acho que essa coisa da falta de educação também, sabe? Da grosseria, de tudo que ele representa, de ódio, incitação à... violência, fake news, as armas, né? Vai e fala, meu Deus, não é possível, porque são tantos passos atrás o tempo inteiro. São... Não sei. É muita tristeza, sabe? Então, eu acho que a gente não pode... Não tem como naturalizar isso. E a única forma que a gente tem é indo para a rua mostrando a nossa inclinação contra isso. porque se não, vai dando uma... O que é fazer alguma coisa, né? Que eu fico pensando muito, eu falo, o que eu posso fazer? Eu posso... Chega uma hora que cansa você ficar ali militante de rede social, botando. E ao mesmo tempo, o que a gente pode fazer é isso, ir para a rua e trocar e conversar. Mas ao mesmo tempo, eu não quero esse sentimento de raiva e ódio. Chega uma hora que é muito ruim. Eu não quero virar isso, sabe? Eu quero acreditar em coisas boas. Eu tenho esperança. Eu acredito que esse pesadelo vai passar, realmente. Eu olho para isso e falo... Eu não... O Brasil é muito melhor do que isso. O que me dói mais é ver o Brasil sendo representado por esse homem, sabe? Isso me dói muito, porque eu tenho... Eu sempre tive tanto orgulho de ser brasileira mesmo. Eu sempre adorei chegar num lugar e falar que eu sou do Brasil. Eu acho o Brasil máximo. Eu tenho um orgulho da nossa cultura. Eu acho dos nossos músicos os mais incríveis. Eu adoro o nosso cinema. Eu penso no Brasil, eu penso no Caetano, eu penso no Gil, eu penso no Emicida, no Mano Brown. Mas tem tanta gente incrível, maravilhosa que tem aqui, sabe? A gente é um país tão sensacional. E aí, quando eu olho esse homem sendo o que... Sabe? A gente sendo representada por essa figura, me dá... Me dá muita tristeza, porque a gente é muito melhor do que isso. A gente é muito melhor do que o Bolsonaro. E isso vai passar, sabe? Então, eu... Ao mesmo tempo que eu tenho esse ódio todo, tem horas que eu falo não, cara, eu vou... Eu quero me manter forte, sabe? E sentindo uma coisa boa que isso aqui vai passar, vai dar certo, a gente vai sair... Às vezes eu falo, como é que eu vou sair melhor? Sair melhor dessa é difícil, né? A gente vai pagar esse preço por esses anos com esse crápula, né? Governando a gente. Porque são muitos passos atrás em todos os sentidos. Mas é isso. Eu acredito muito na força de cada um, no grito de cada um. Então, eu acho que a gente se unir e ir para a rua é muito importante, fundamental. E a gente se fortalece, né? Junto, vendo que tem tanta gente bacana. Eles... A gente é muito mais do que eles. Nós somos muito mais contra isso. E... Então, eu acho que a gente, quando vai para a rua, a gente lembra disso e dá a mão ali e fala, vamos embora tirar esse cara daqui. Carol, apesar de todas as desgraças pelas quais o país está atravessando, por responsabilidade do governo Bolsonaro, ele ainda tem 25% de apoio. A cada quatro brasileiros, um ainda o apoia. Tem. E Bolsonaro não esconde o que pensa, suas opiniões racistas, misóginas, homofóbicas. você tinha essa sensação, você tinha a noção de que pudesse existir 25% do país capaz de se alinhar com esse tipo de valores que o Bolsonaro representa? Ou você se assustou a partir de 2017, 2018, quando emergiu isso na nossa sociedade? Olha, Breno, para mim foi uma surpresa total. Eu achava que não tinha a menor possibilidade dele, né? Eu achava que era impossível. Primeiro era isso, como é que um cara que apoia a tortura, que homenageia o Ustra, como? Para mim isso já bastava, só isso. E um cara que é racista, que fala que preferia um filho morto do que um filho gay, assim, eu achava que não tinha a menor possibilidade. Como é que um homem que fala isso vai ser eleito por quem? Quem são essas pessoas que escolhem votar num homem desse? Então, sem dúvida, foi muita surpresa. Falei, como? E hoje em dia, ver essas pessoas apoiando ele até hoje, me dói. Eu fico... Eu não sei. Eu fico... Quem são essas pessoas? Que valores? Essas pessoas têm filhos, são casadas, têm amigos, têm família, porque eu não consigo entender. Para mim, isso é uma coisa que me dá muita... Isso me dói demais. Eu fico muito frustrada, fico com raiva demais. e fico querendo entender, porque... E ao mesmo tempo, eu não sei se... Às vezes, tem algumas pessoas que eu conheço ainda do meio esportivo que são, né? Bolsonaristas, mesmo depois de tudo isso. E aí, às vezes, eu acho que não tem muito o que fazer. Às vezes, eu quero ir lá e falar e falar, não é possível, me explica. O que você foi apoiar naquela manifestação? Pelo amor de Deus, me conta o que você foi apoiar, porque eu não consigo entender. E aí, tem horas que eu falo, não, essa pessoa, se ela está até agora apoiando ele, quem sou eu? não vai adiantar nada, porque ele já disse tudo aquilo. Ela continua apoiando ele até agora. Então, eu não sei. Eu fico me perguntando quem são essas pessoas. Realmente, é uma surpresa, é uma coisa... É muito triste pensar que essas pessoas existem e são 25% da população. Porque essa é uma grande pergunta, não é? É muito. Essa é a pergunta, né? Como é que foi possível? Como? Como? Tem um livro... Ele não escondeu nada, né? Ele não escondeu nada. Ele pode ser criticado por tudo, menos por não ser transparente. Cara, então, assim, eu falo pra mim, porque assim, a gente chegou num ponto, né, no Brasil, que não tem mais nada a ver com política, não tem a ver com um partido, não tem a ver com um candidato que eu gosto mais ou menos. Cara, tem a ver com humanidade, né? Assim, uma pessoa que fala o que ele fala não pode estar na presidência de um país. Ele não pode, não pode ser representado por isso. A gente não pode ser representado por tanta coisa ruim, sabe? Então, e assim, claro que não estou dizendo que os outros governos foram, ó, maravilhosos. Não. Mas a gente tinha um rumo. Onde a gente queria chegar? É isso que me exaspera, sabe, hoje em dia no Brasil, assim, porque, é claro que, né, a gente tem milhões de críticas, mas, quando você, pelo menos, tem uma direção, hoje em dia eu olho e falo, nossa, direção é pra catástrofe total. uma pessoa que nega tudo, né, nega os dados científicos, climáticos, que está lidando com a pandemia do jeito que está lidando, né, capaz de zombar, né, imitar. O cara imitou pessoas sem ar, né, ele não teve, a gente tem um presente que não teve um gesto de solidariedade com a população, nenhum. Ele riu da nossa cara desde o início dessa pandemia, sabe? A gente teve esse escândalo das vacinas, tudo que está rolando, escândalos de corrupção com a família dele. Mas, assim, o que me choca muito é o lado humano, sabe? É isso que, pra mim, é o mais assustador. Como que um presidente, a gente está passando por uma pandemia dessa com quase 600 mil mortos agora, e o cara até agora não foi visitar uma família, não fez um gesto, não, nada, promovendo até agora, né, ele estava defendendo tratamento precoce semana passada na ONU. É muita vergonha. É, o cara, desde o início, desde o início da pandemia, fazendo propaganda contra o uso de máscara, achando legal ser o único líder, né, na ONU sem estar vacinado, tirando onda, achando legal. Cara, isso é possível, a única forma é vacina, é desesperador. Pra mim, não... E aí, isso tudo não é suficiente? O que que, onde é que essas pessoas, o que que está acontecendo, sabe? Quem são essas pessoas? E... Você tem alguma ideia, Carol, do que que está acontecendo? Aí é desesperador, dá uma tristeza, né? E você tem alguma ideia de o que que está acontecendo, de por que que essas pessoas apoiam o governante com essas características? Cara, eu, no fundo, eu acho que são pessoas que são... só pensam em si, realmente, assim, sabe? A bolha da bolha da bolha, eu não sei. E tem alguma coisa ruim. E são disfarçadas, né? Muitas são disfarçadas de pessoas boas, né? Que você acha, você olha e fala... Eu achava que... Tem umas pessoas aí que me enganaram bonito, que são botucionalistas até hoje. Que eu achava que eram... Eu falei, gente, caraca, que assustador. Mas eu não sei, Breno. Eu não sei. Realmente, pra mim, é uma... Eu... Não tenho, não tenho essa resposta. Não sei quem são. Não consigo entender. Acho que... É egoísmo, né? É muito egoísmo. É muito pensar só em si, real. Esse medo. Individualismo. Esse medo do comunismo que não me dá que é uma loucura, né? É muito louco. Medo de um fantasma que, né? É PT, o PT, o PT, o comunismo. Gente, que mal. A família, né? E essa coisa de defender a família. Que família é essa? Olha a família que vocês estão se aliando, que vocês estão defendendo. Né? Cara, assim... Não sei. É triste. Você acha que as eleições de 2022 poderão permitir ao Brasil sair do buraco? Qual é a tua expectativa com a disputa presidencial e com o novo governo? Ai, olha, eu acho que... Eu tenho esperança, né? Eu quero que... Eu tenho medo também, tenho muito medo, porque por mais que eu tenha esperança, quando eu vejo esses 25%, que não sei, que pode ser... Ele pode fazer o que ele for, que esses 25% não mudam, né? Não tem... Não tem... Mas nada de... O que ele pode fazer de pior? Nada, né? Já foi... Quer dizer, até pode, né? Do jeito que a coisa está... Mas eu tenho muita esperança que a gente saia dessa. Eu acredito total numa mudança e estou esperançosa. Sim, acredito que a gente pode sair dessa. Acho que a gente vai ter que correr muito atrás com o país, porque são... Jogou... A gente deu muitos passos atrás, então acho que vai demorar muito para a gente se recuperar desses anos do Bolsonaro. Muito. Acho que o bolsonarismo vai continuar, né? Porque essas pessoas estão aí. Mas eu não sou uma pessoa também, não posso aqui estar dizendo, fazendo previsões políticas, porque eu não me considero, nem tenho embasamento político para estar aqui falando, sabe? Também aí é meio pretensão minha ficar dizendo isso ou aquilo. Sei lá, não sei. Mas eu tenho esperança, não vejo a hora de poder chegar em 2022 para a gente poder, sabe, para a rua votar e escolher um novo candidato, porque do jeito que está, não dá mais. Você tem um candidato no coração? Olha, eu tenho... Eu simpatizo muito com o Lula. Eu acho que tenho as minhas críticas, muitas críticas, mas eu acho que é a única... Eu acho que é a única via. Para mim, no momento, é a única via possível. É isso. Eu tenho esperança, tenho muita... Acho que tem um lado, né, que seria muito legal existir uma outra opção para o Brasil não ficar nesse lugar de novo, de... Essa divisão política que é muito chata, briga, 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 mas eu não acredito mais em outra via no momento. Eu acho que a única via possível agora é essa, é o Lula. E é isso. Estou esperando 2022. Vou votar nele. Espero que ele ainda não se... Ainda não anunciou a candidatura, mas acho que é isso, né? O que você mais gosta e o que você mais desgosta no Lula? Olha, eu... Assim, de verdade, é uma coisa muito mais intuitiva. Quando o Lula fala, ele me toca. Tem uma... Tem muita coisa... Eu sinto uma... Uma coisa boa. Estava vivendo uma entrevista dele com o Mano Brown e eu acho que ele tem um... Tem um lado humano que é de verdade. Eu acredito nele, nesse sentido, sabe? Eu acho que ele realmente tem isso. Mas eu acho que o PT como um todo, né? Assim, se perdeu muito, né? Do que pregava tanto, né? Tantos sonhos. Eu acho que quando rolou todos aqueles escândalos de corrupção do Mensalão, foi um... Foi muito... Foi muito triste, né? Ver tudo isso. Acho que acabou com o sonho de muita gente, assim, nessa crença, né? Que o PT pensava em todo mundo. Não sei o quê. Então, eu acho que... Esses escândalos todos que rolaram, acho que teve essa... Essa decepção de muita gente. Mas eu... Quem sou eu aqui pra estar dizendo como é que se governa um país? Eu não tenho a menor ideia. Todas as alianças que você tem que fazer, tudo que acontece. Não tenho, né? Então, eu tenho uma coisa muito mais na minha intuição de que eu de olhar um... Eu acho que tem que ouvir, obviamente, as propostas, os planos. Mas, quando eu escuto ele falando, eu tenho... Eu acredito em muita coisa. Mesmo sabendo que... Tendo muitas, muitas, muitas críticas também. Você chegou a acreditar ou ainda acredita na Lava Jato ou sempre desconfiou? Eu sempre desconfiei. Por quê? Cara, eu não comprei o Moro nem por um minuto. Nem por um minuto. Graças a Deus. Esse homem... Eu tive asco dele do primeiro minuto que ele surgiu. eu... Não passou por aqui. Então, quais teus planos depois de deixar de ser uma jogadora profissional? Olha, eu não tenho a menor ideia quais são os meus planos. Eu estou... Eu espero jogar ainda um bom tempo. Eu adoro jogar vôlei. Enquanto eu estiver feliz jogando, me sentindo bem dentro de quadra, com vontade, eu quero continuar jogando. Hoje em dia, eu tenho um projeto social que eu estou muito, muito feliz também. Estou muito envolvida nisso. Quero muito fazer com que o Instituto Levante, que é o projeto que eu tenho de vôlei de praia com a garotada das comunidades do Rio, que isso, sabe, seja um projeto muito a longo prazo, porque eu acredito muito nesse projeto. e... Mas é isso. Não sei. Não sei o que eu estou deixando a vida acontecer. Carol, a gente está chegando ao final da entrevista e vou te fazer umas perguntas pingue-pongue, que a gente sempre termina a conversa assim. Bora lá. Prato imperdível. Ah, eu adoro um peixe com banana. Peixe com banana pode ser de qualquer jeito. Cerveja, cachaça ou vinho? Ai, depende muito, né? Depende. Tem horas que uma cerveja não tem nada melhor. Quando acaba um jogo, às vezes, quando termina o campeonato, você toma uma cerveja, é uma das melhores coisas que tem. E tem horas que um vinho é maravilhoso também. Então, não tem. Depende do momento. Esporte favorito? Bôlei. Eu amo jogar bôlei. Time de futebol? Eu sou o Botafogo. Pô, eu também, no Rio de Janeiro. Eu também. Rob, o que você não faz quando está jogando? O que você faz quando não está jogando ou treinando? Ah, eu gosto de surfar. Eu adoro surfar. Surfar. Livro inesquecível? Um defeito de cor. Foi o livro que eu li nessa pandemia, no início da pandemia, que foi muito marcante. Música preferida? Olha, eu amo tudo do Caetano. Eu sou muito fã do Caetano. Eu amo música brasileira. É difícil dizer uma música favorita, né? Uma música favorita, eu não tenho uma. O Caetano, para mim, está num lugar que eu gosto de tudo que ele faz. Mas tem uma música chamada Quereiros, que eu adoro. Tudo dele. Filme marcante. Ai, me pegou, Breno. Filme marcante. Nossa. Não sei. Posso pensar? Pode pensar. Vamos jogar para o fim. Mas já está chegando no fim. Ídolo político. Ai, acho que o Martin Luther King. Com certeza. Acho que... Acho que nesse momento ele nunca foi tão necessário, né? Coisa do amor. Porra, acho que a gente está precisando muito. Evento histórico do qual gostaria de ter participado? Ah, eu queria ter participado das diretas já. Está aí um momento que eu queria ter ido às ruas. Você já tinha nascido? Não, nem nascido. Não. Não. Sua mãe participou das diretas? Minha mãe, sim. Ela participa... É, me lembro que sim. Legal. Voltamos ao filme marcante. É a última pergunta. Ai, eu gosto... Eu adoro cinema. Eu vejo tanta coisa, assim. Eu pesquiso tanta coisa. Eu adoro... Pode ser por diretores. Adoro... Ai, adoro Tarantino. Django. Django. Adoro Django. Django é um dos... Django de Tarantino. É, Django. Carol, muito obrigado pelo teu tempo e por ter participado do Tube Quarenta. Eu tenho certeza que nossos internautas aproveitaram muito essa hora de conversa. Ai, obrigada, Breno, pelo convite. Foi muito legal estar aqui com você, batendo esse papo. Valeu, gente. Tchau, tchau. Tchau. Queria agradecer a audiência, especialmente aos que contribuíram com Super Chats, seu Super Sticker, aos que se tornaram membros pagantes do canal de Ópera Mundi no YouTube ou que fizeram uma assinatura solidária em nosso site. A próxima edição do Sub-40 será no dia 7 de outubro, quinta-feira, às 20h. A convidada será a médica, cantora e militante comunista Júlia Rocha. Até lá e um grande abraço. Para assistir novamente esse programa, se inscreva no canal do Ópera Mundi no YouTube. Curta e compartilhe nossos vídeos. Deixe seus comentários. O jornalismo de Ópera Mundi é mantido com o seu apoio. Faça uma assinatura solidária em www.operamundi.com.br Com um pequeno valor mensal, você nos ajuda no desenvolvimento de um jornalismo independente e de qualidade. Obrigado pela audiência e até a próxima.